E aí, Jessé! Falou, Jessé! Ó, Jessé! Valeu, obrigado, ET! Um gol importante aí pra calçação da equipe de 105 que agora vai pra final. Espera Sampaio Independência, e aí? Esse gol que representa pra você e essa competição, uma análise sua? É, primeiro, esse gol da equipe, né, do 105. Mais uma vez, tá chegando na final. A gente sempre monta, e tá de parabéns a nossa diretoria, que sempre monta aqui, que esforça pra disputar as competições. Não é a primeira final, eu acredito que deva ser aqui no final, pela equipe de 105. Esse gol, pra procurar o trabalho que é da equipe. Felizmente, veio através dos meus pés, e graças a Deus, um belo gol. E a gente, então, comemora muito essa chegada à final, ainda não ganhamos nada, mas alcançamos um legal importantíssimo, que é chegar à final do campeonato. Parabéns ao 105. Tá bom, obrigado, dá um bom sorte pra você, Jessé!